Eu tava assistindo domingo de manhã, todos os domingos de manhã eu assisto o Trilegal. E daí, a hora que saiu meu nome, eu fiquei numa felicidade, foi um griterio, eu era vizinho, eu aproveito pra turma, foi uma emoção tremenda. Aí, olha, é uma felicidade que não tem, desde que começou o Trilegal, eu sempre compro, todos os finais de semana eu compro o Trilegal. E sempre acreditei que um dia eu ia tirar, ia chegar o dia da minha sorte. E chegou esse dia. Eu sempre comprei o Trilegal, no meu pensamento, sempre assim, ó. A lei que a Pai ganha pela venda do Trilegal, eu tenho que fazer uma doação também pela Pai. Agora que ganhei o Trilegal, eu quero fazer uma doação pra Pai. E vou fazer. Ah, com certeza. Eu sou a Camila e vendi o Trilegal premiado pra Dona Nair, no bairro do Passo, aqui em São Borja. Venham comprar comigo aqui no mercado Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Passo, em São Borja. Faça como a Dona Nair. Estamos pé quente essa semana. Trilegal Q, São Borja! Eu tava na casa da minha mãe. Daí, quando eu cheguei no portão da casa da minha mãe, me ligaram. Eu recebi a ligação, era do Trilegal. Eu vou comprar uma casa. Vou sair do aluguel. Ah, é sempre muito emocionante, né? A gente vê que o serviço da gente tá dando fruto, né? A gente acreditando no Trilegal e podendo entregar mais uma vez aí, né, pro cliente aí, né? É uma alegria tremenda, né? Já é a quarta vez, né, que eu tô... Quarto prêmio já. Banca do Juliano é pé quente. Trilegal Jack Cayla! Beijo!